Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do JJ. Eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja! Venho observado há algum tempo a questão das tatuagens. Na sua live da Dogpill, você comentou sobre tatuagem de patinha e resolvi estudar um pouco mais a questão. Descobri que todas as tatuagens têm significados ocultos e que demonstram sempre algum comportamento ou predisposição para algo. Eu não vejo com bons olhos tatuagem, nunca me relacionei com quem tinha tatuagens e parece que fiz bem. Conversando com um amigo da academia que tem o corpo todo tatuado, comecei a perguntá-lo o motivo das diversas tatuagens que ele possui. A maioria ele dizia que, ah, fiz porque achei massa. E simples assim. Algumas tinham significado, por exemplo, duas asinhas de anjo para representar o filho dele que morreu no útero da mãe por aborto natural, problemas da fecundação. Tem outro com o nome do filho, tem nome de pai, data de nascimento, ou seja, as tatuagens para os homens têm um significado simples e direto. Ou o cara gostou, ou representa alguma coisa para ele. Em outros casos, quando pergunto para as pessoas o porquê da borboleta no pé, ou próximo do pescoço, ou da patinha, sempre me dizem, ah, não sei, significa liberdade, vontade de voar, entre outras coisas abstratas. Não dão verdadeiro significado. Além disso, tem uma observação pessoal. Se uma pessoa tem coragem de tomar uma decisão que não dá para voltar atrás, que é fazer tatuagem, mesmo que depois se arrependa, fica feio para caramba fazer a remoção, em relação ao próprio corpo, que é o templo dessa pessoa, imagina o que ela pode fazer em relação a você, um estranho que apareceu na vida dela um dia qualquer. O corpo é a única propriedade inalienável que você possui, impossível de se desfazer ou perder. Quero sua opinião sobre esse assunto. Obrigado por todo o conteúdo até aqui. Não perca um vídeo atenciosamente. JJ. E JJ, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, se quiserem promover um vídeo aqui no canal e fazer uma doação para ajudar que o conteúdo permaneça gratuito a todos os homens, o link se encontra aqui na descrição e no comentário afixado, junto com o treinamento do Vedita do Presente, sobre liberdade financeira e emocional, que eu ajudo a revender aí e ganho uma parte também. E também o meu e-book e área de membros, tanto aqui no YouTube quanto no Patreon. Se vocês quiserem e puderem apoiar o conteúdo de maneiras financeiras, existem estas formas, mas existem formas gratuitas também, que é deixando o like, compartilhando, ativando as notificações do canal, se inscrevendo e, é claro, deixando aí um comentário, deixando nos comentários. Muito obrigado a todos que fazem isso, aos membros do canal, aos promotores de vídeo, etc. Vamos lá para esse assunto logo de uma vez. Veja, eu também vi aquele site, eu vou ver se eu deixo esse site na descrição, mas tem um site, uma página, falando sobre significados ocultos de tatuagens. Ah, tatuagem assim significa uma pessoa mais propensa a trair, tatuagem de tal forma, em tal lugar do corpo, significa uma pessoa que gosta muito de balada e tal. Olha, isso parece verdade, mas no fim das contas é sofisma pura. Não tem evidência para a gente dizer que isso é uma realidade. É claro que você pode fazer a sua observação aí, sei lá, perder algum tempo, que para mim é besteira fazer isso, é realmente perda de tempo, mas você pode perder um tempo fazendo o seu método científico, observacional, cruzando dados de pessoas que têm tatuagens assim, assado, as características delas e etc. Mas eu acho que você só vai concluir que ou não tem evidência nenhuma de uma coisa a outra, não tem ligação, ou simplesmente é só o seu viés de confirmação, tá ligado? É só a sua observação, o teu microcosmo ali, o teu mundo. Pode ser só coincidência, as pessoas que você encontrou com tatuagens assim, assado, que têm uma personalidade, um gosto, ou coisa do gênero, e nesse site fica falando sobre tatuagens até umas coisas bem pesadas a respeito, eu acho bastante achismo aquilo ali, pelo menos na minha vida pessoal eu não encontrei nada realmente que fizesse jus àquilo, não de uma forma tão exata, chega a ser um pouco cômico o que tem naquela página, porque é uma coisa muito específica, e é uma coisa que eu tenho certeza que quem faz tatuagem não faz pensando naquilo, e parece muito presunçoso o que tem escrito ali, como se o autor da página na verdade conhecesse as pessoas que fazem aquele tipo de tatuagem, mais do que essas próprias pessoas, sabe? E tem uma verdade no que a maior parte das pessoas diz, que quando faz uma tatuagem simplesmente achou bonito, não sabe o significado por trás e só fez. Como é o caso de algumas tatuagens que têm algum significado para um grupo de pessoas, tipo uma sociedade secreta e tal, isso é uma coisa bem rara, e não exclui o fato de que podem existir pessoas que fazem aquela mesma tatuagem e não necessariamente fazem parte daquele grupo, tá ligado? Tipo, teve um cara que rolou até uma polêmica no Twitter que foi filmado no ônibus tendo uma tatuagem do Império Romano, entendeu? E aí, como vocês sabem, os nazistas usavam bastante símbolos do Império Romano, e aí meio que, bom, porque o nazismo foi uma coisa muito chocante na história, e até mais recente que o Império Romano, as pessoas relacionaram aquele símbolo mais ao nazismo do que ao Império Romano, sendo que o nazismo roubou do Império Romano, entre aspas, né? E aí meio que o cara teve que responder o porquê, ele fez aquela tatuagem e tal, e aí meio que não deu em nada porque realmente era um símbolo do Império Romano. Então vocês entendem que presumir personalidade ou gosto de uma pessoa só por uma tatuagem é muita forçação de barra, né? E eu não estou nem falando nessa coisa mais civil de, ah, é preconceito, ah, você não pode conceituar uma pessoa a partir disso ou daquilo, isso é feio. Não, não estou falando nem disso. Eu estou falando que você vai se enganar, tá ligado? Você vai criar, tipo, uma teoria que não tem fundamento na tua cabeça, e aí você simplesmente só vai estar equivocado, tá? Agora, as tatuagens na nossa espécie, elas têm um significado muito claro. Nós temos memória evolutiva para as tatuagens como um símbolo de pertencimento a um grupo ou um símbolo de hierarquia. De fato, a maior parte das pessoas que dizem que fez uma tatuagem porque achou bonita e não sabe o significado, não está nem aí, só quer marcar o corpo com aquilo, elas estão falando de certa forma a verdade. E eu diria que até a maior parte das pessoas que têm tatuagem só achou bonito mesmo e não tem, não entende realmente o significado daquilo ou nem quer saber, tipo, ah, vou meter um dragão no braço, vou meter uma borboleta no cócci, vou meter uma estrelinha no pescoço, vou meter, sei lá, um leão no abdômen. De fato, as pessoas só acham bonito, tá? Mas assim, uma coisa que o JJ tem razão aqui é que marcar o próprio corpo, que é uma propriedade inalienável, a maior riqueza que você tem, tem realmente uma relação psicológica forte. Deixa eu explicar para vocês a função evolutiva das tatuagens, tá? desde que não éramos ainda humanos, fazíamos tatuagens. Não éramos neomo sapiens sapiens e já fazíamos tatuagens e colocavamos piercings. Tudo bem que não era uma tatuagem vitalícia como as de hoje, subcutânea e tal, era uma marcação com, sei lá, urucum e outros pigmentos naturais aí na pele que saiam com água, afinal, a gente não tinha tecnologia para isso, mas nós temos evidências arqueológicas, paleontológicas de que os hominídeos, antes dos seres humanos, faziam tatuagens, usavam adereços e até piercings, como a gente vê em várias tribos indígenas aqui no nosso país, usarem, sei lá, osso atravessado no nariz, aquelas sementes no lábio, e os piercings são uma coisa ainda mais radical porque é quase que uma automutilação, uma mutilação do próprio corpo. Às vezes, até nessas tribos indígenas ocorrem como ritual de passagem, porque eles fazem aquilo sem anestésico, tipo, eles até têm algum tipo de planta ali para causar dormência e tal, mas no geral eles fazem sem anestésico como ritual de passagem para os jovens meninos ali passarem por uma dor e tal. Então, perceba que automutilação tem um significado, tá ligado? E isso é uma coisa cultural deles. As tatuagens na espécie humana e até mesmo nos hominídeos, elas tinham um significado de hierarquia ou pertencimento. A gente trocou isso por uniformes, coisa do exército e tal, aquela coisa de patente, medalha e tudo mais, mas nas tribos humanas e de hominídeos o que a gente fazia? Tatuagem ou então algum tipo de tótem retirado da caça ou da guerra, tá ligado? Tipo, sei lá, um crânio de um lobo aí tu põe na cabeça ou o dente de um sabre e aí tu faz como colar. Até hoje a gente faz isso, com animais empalhados e tal, isso é mais comum nos Estados Unidos, os caras que caçam, tipo, pô, matei um urso, vou me empalhar e ele botar na minha sala, matei um cervo, vou me empalhar e ele botar na minha parede, matei um alce, vou tirar a galhada dele e fazer de decoração na minha casa. Isso é memória evolutiva humana, tá? A gente aprendeu a fazer isso, a gente faz, a gente cultua até hoje. E as tatuagens, elas são para simbolizar, assim, o cara que ele está numa hierarquia mais alta, tá? Ele está numa patente mais alta. Não é à toa, inclusive, que tatuagens são uma forma de o homem ficar mais atraente, né? Eu tenho até aquele meme da atriz lá que falou, eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido. Pois é, tatuagem é muito atraente para os homens justamente por isso, porque significa patente ou pertencimento a um grupo. Pelo menos, evolutivamente falando, tá? E a gente tem essa memória evolutiva até hoje, o cara que ele está marcado ali. Veja, o cara que tem uma marcação no corpo significa que esse cara passou por muita coisa na vida. Cicatrizes, manchas, sabe? Isso significa que ele se expôs a um ambiente periculoso, um ambiente que deixou marcas no seu corpo e obviamente ele sobreviveu. Então significa que ele está preparado, entendeu? Para as adversidades da vida, porque ele já passou por muita coisa e está vivo, está bem. E muitas dessas tatuagens vinham para mostrar isso até mesmo de uma maneira artificial. Tem várias tatuagens que parecem cicatrizes. Muitas tatuagens ou marcações feitas com pigmentos naturais eram pinturas de guerra, no caso dos machos. E é mais correto eu falar machos porque eu estou falando de seres humanos e hominídeos. E hominídeos não eram humanos, então não faz sentido chamar de homem. Então, assim, ao longo da história, no caso das fêmeas, hominídeos e humanos, as tatuagens eram mais uma questão de pertencimento. Nos machos também, assim, eu pertenço a tal tribo e aí eu tenho a marcação da tribo no meu corpo. Já no caso das fêmeas, por conta da evolução dos hominídeos e dos humanos ter ocorrido de uma forma poligâmica, era uma marcação de pertencimento a algum alfa, a algum cara que tinha um arém, a algum macho que tinha um arém. Então, tipo, ele marcava as suas fêmeas dizendo assim, não, essa daqui é minha, tá ligado? Quem tocar vai se ver comigo. Então, perceba que na espécie humana essa coisa de tatuagem tem uma questão de hierarquia envolvida. Geralmente, quem tem mais tatuagem ou quem tem certas tatuagens se sente acima na hierarquia. ou até mesmo uma forma de se destacar, tá ligado? Ah, aquela tal pessoa tem aquela marcação no corpo e ela faz parte de um grupo, de uma hierarquia, ela é diferenciada, ela não é uma pessoa comum, um ser comum, falando, obviamente, de hominídeos, né? E os homens, no geral, eles não gostam muito de piercings e tatuagens nas suas potenciais parceiras, por quê? Porque tem esse significado de pertencimento e também esse significado de experiência, tá? Tatuagens significam experiência, passou por muita coisa na vida, tem marcações na pele, então isso tem um significado de impureza também, né? E aí, os homens, eles ficam mais atraentes quando parecem impuros ou quando parecem experientes, né? Que passaram por muita coisa na vida. Mas eles não gostam muito disso nas suas potenciais parceiras. Então, eles ficam meio assim, hum, tatuagem, marcação, não sei, piercing também, é meio que um autoflagelo do próprio corpo, né? Então, tira todo aquele véu de pureza e santidade que o homem gosta. Ele quer uma pele sem marcas, sem cicatrizes, justamente aparentando uma pureza por conta da inexposição ao ambiente ou a coisas ruins. Isso a gente vê até nas maquiagens, né? A maquiagem, ela vem justamente para demonstrar uma pele lisinha, mais clara, sem imperfeições e tal, porque o homem acha isso atraente, querendo ou não. E não tem, assim, cultura que vai mudar isso. Isso aí é uma coisa que não pode ser desconstruída, tá ligado? É memória genética humana. Então, é aquela coisa que eu explico nos meus vídeos, né? A questão das demandas emocionais. O homem, ele vai ter uma demanda emocional para essa coisa de pureza e santidade, vai ter uma aversão, essa coisa de tatuagem e piscens e tal. E como ele vai justificar essas demandas emocionais, aí é a cabeça dele. Aí vão ser as referências que ele adquiriu ao longo da vida, aí vai ser as experiências que ele teve. Aí ele vai dizer que, ah, não, essa tatuagem significa isso, significa aquilo, aí eu não gosto porque é coisa de não sei o quê, é coisa de gente assim, de gente assada. Aí cada pessoa justifica da maneira que dá na telha, velho. Então, tatuagens e piscens sempre foram uma cultura mais masculina, pelo menos é o que está na nossa memória evolutiva. E não tem como mudar isso, a não ser que você reescreva o DNA humano. e o homem, quando ele faz a sua seleção sexual, ele procura feminilidade e feminilidade é obviamente o contrário de masculinidade. Então, quando ele vê tatuagens e piscens que são uma coisa tipicamente masculina na cabeça dele, ele pode não sentir nenhuma atração. É claro que gosto é gosto, tem gente que gosta, tem gente que não, mas no geral os homens não são muito fãs. Então, quando o cara vê piscens, tatuagem e tal, ele sente que aquilo não é muito agradável por conta da memória evolutiva dele e aí ele se emociona a partir daquilo tendo alguma reação e ele justifica essa reação com a sua lógica, com a sua racionalidade, com o que, por exemplo, o dono da página que eu linkei aqui na descrição e no comentário fixado, se eu encontrar, escreveu lá. Só que assim, não necessariamente precisa de evidência, o cara justificou o que ele sente, o que ele se emociona ali e dane-se, velho, não tem evidência necessariamente sobre aquilo. Tudo bem que você pode ter as suas observações aí, mas se você fizer um método científico apurado a respeito, eu acho que não vai dar para encontrar essa correlação tão grande como ele escreveu na página lá. Então assim, fica aí a minha opinião a respeito disso. JJ, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. A vocês, senhores, que acompanharam até aqui um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Curitio do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.